Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O computador do vovô Pig A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig Vovó Pig! Vovó Iggy! O que é isso? Um relógio cú-cú? Sim, ele faz cú-cú, cú-cú Mas está quebrado O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas Eu vou dar uma olhada dela Vovó! Agora o senhor realmente o quebrou Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está Como os relógios funcionam Vovô Piggy consertou o relógio cú-cú Viva! Viva! Cú-cú, cú-cú Cú-cú, cú-cú Cú-cú, cú-cú 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 Ele não está quebrado Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo Eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovó A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Piggy Tchau 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 Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Piggy? Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o vovó e para a vovó Que ótimo O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Piggy falando Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o vovó, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, vovó Piggy? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora, ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Iremos até aí e vamos pegá-lo Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta Oh, vovó Piggy o levou para a sua oficina Ah, isso deve consertar Estou consertado Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas Ele é o máximo Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco Eu descobri que eu tenho esse livro Como os computadores funcionam Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não, eu preciso dele para um importante trabalho Usando as letras e os números deles? Não, para bater a pontuação da vovó Piggy no jogo da galinha feliz Eu coloquei 4.020 ovos Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso Peppa Piggy Peppa Piggy Peppa Piggy Peppa Piggy Peppa Piggy